O Dimitri é CP, caralho, tá ligado, né? Pélico nos fluxos, só lá tem mão no palizão Olha só piranha, eu tô cheio de tesão Minha piroca envernizada, vou te tacar, é tudão Pode vir, vem vagabunda, empinando o bucetão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão Ó, escuta aí piranha, pega essa visão Vou jogar metralhadora dentro do seu bucetão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão 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 É mais uma do RDB, ganha, pega essa visão Vai ficando aí de quatro, empinando esse bundão Só pra aliviar o estresse, ela gosta que bota nela Bota, 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 bota nela Com a aliviar o estresse, ela gosta que bota nela Olha só piranha, eu tô cheio de tesão Minha piroca envernizada, vou te tacar, é tudão Pode vir, vem vagabunda, empinando o bucetão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rajadão no xerecão Ó, escuta aí piranha, pega essa visão Vou jogar medalhadora dentro do seu bucetão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão É 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 mais uma do RDB, ganha, pega essa visão Vai ficando aí de quatro empinando esse bundão Só pra aliviar o estresse ela gosta que bota nela Bota nela, bota nela, bota, bota, bota nela Bota, bota, bota nela, bota, bota nela Bota, bota, bota nela, bota nela Só pra aliviar o estresse ela gosta que bota nela É o Dimitri SP, caralho, tá ligado, né?